Oi, sociedade! Hoje eu vou contar pra vocês os produtinhos de maquiagem que valeram, assim, cada centavo gasto. Independente de ser caro, de ser barato, valeu a pena comprar. Inclusive, hoje eu fui fazer a maquiagem e aí eu testei um produto novo que eu não gostei e caguei a maquiagem inteira. Então, assim, no dia que eu escolho um vídeo aqui no canal pra fazer sobre maquiagem, eu venho assim... Comenta aqui que nota minha make está hoje. Nota 10 ou nota dó? Vocês sabem que eu tenho uma linha de maquiagem, então dá vontade de trazer todos os meus produtos, mas vocês iam falar que é merchan, então eu escolhi um da minha linha que eu acho que é essencial pra todo mundo e os outros são aleatórios, assim, que eu fui comprando no decorrer da vida. Por favor, se inscreva no canal pra gente virar amiga, que é um canal sobre moda, maquiagem, beleza. Vou tirar essa pulseira que tá me irritando. É um canal de amiga, assim, sabe? Pra gente trocar, ser feliz, ficar empoderada. Comenta aqui embaixo qual vídeo que vocês querem que eu traga de empoderamento. Tipo assim, de ajuda com alguma coisa, sabe? De girl power. Tem tempo que eu não faço um videozinho assim aqui no canal, eu vou amar. Deixa aqui nos comentários. Ativa o sino, se inscreve e vambora. O primeiro produto que, assim, gente, eu amei, eu acho que valeu cada centavo, é esse trio de iluminadores da Boca Rosa. É muito bom, é democrático, porque você consegue usar em vários tons de peles, mas não só isso. Você também consegue brincar. Dá pra ver que essa é a minha cor favorita, né? Mas você consegue brincar. Então você pode usar esse como iluminador, esse como sombra, esse como abaixo da sobrancelha, ou início de cantinho de pálpebra, ou vice-versa. Ah, não, esse aqui fica mais legal na minha pele, posso usar esse com sombra. Então, eu não enxergo essa paletinha só como uma paleta de iluminadores. Eu enxergo ela como uma paleta multifuncional. Eu gostei muito, gosto muito e, assim, valeu cada centavinho. Eu amo. Esse aqui é o meu corretivo favorito do momento e vai ser, assim, muito difícil encontrar algum outro que supere esse daqui, porque ele é muito bom. Ele tem um valorzinho mais salgado, mas pra mim vale a pena, porque ele dura horrores. Ele é perfeito, gente, sério. É o corretivo da Too Faced. Ele se chama... Chama o quê, gente? Como que é o nome disso aqui? Too Faced... Ele serve como concealer, que é corretivo, contorno, highlight, que é iluminador e retoque, né? Multifuncional também. Engraçado, parece que a embalagem dele deu uma sumida, acho que tinha mais coisa... Ah, é o Born This Way, saiu o adesivinho da frente. De tão velho que tá. Minha cor é essa aqui, ó, Porcelain. Tudo pra mim, Too Faced é tudo. Meu sonho é fazer publi pra eles, gente, sério. A maquiagem da Too Faced é muito boa e esse corretivo aqui é pra vida, assim. Ele é uma versão evoluída do da Tracta, sabe o da Tracta baratinho que a gente ama? É a versão dele evoluída, porque ao mesmo tempo que ele é fácil de aplicar e ele cobre, ele fica com aquela sutileza, não abre no decorrer do dia. Ele é muito bom. E eu tenho bastante linhazinha de expressão, trintou, né, bebê? A gente não é mais criança aqui, oremos. E aí ele funciona muito pra mim, mesmo tendo linha de expressão. Você vai ficando mais velha, você vai ficando mais enjoada que os produtos. Eu já sou enjoada naturalmente, vocês sabem, né? Porque eu tenho linha de maquiagem, então assim, eu sou criteriosíssima. Mas você vai ficando mais velha, você fica mais enjoada ainda, porque a maquiagem não tem só que ser boa. Tem que ser boa pra sua pele que já não tá mais aquela coisa de quando você era mais nova, sabe? Então assim, só tô falando que é bom porque o bagulho é louco. Estão gostando que eu tô de cabelo liso hoje? Resolvi passar uma chapigne. Meu cabelo é onduladão, assim, bem ondas vibes. Mas hoje eu resolvi passar uma chapigne. Gostaram ou não gostaram? Aperta o like aqui se vocês gostaram. Continuando na Too Faced, minha base do momento é a Born This Way também. Casalzinho, né? Corretivo com base. Gente, essa base, ela é perfeita. Tem resenha dela aqui no canal, então eu não vou falar o rolo. Eu só vou dizer que minha cor é a Vanilla. E assim, vale cada centavo, é salgadinha? É salgadinha, mas trata a pele, assim. Você sente que depois que você tira, você continua bonita. Mais uma vez, somos jovens adultos, né, bebê? Não dá mais pra ficar usando aquela coisa que é só pelo rebocão. Deus me livre. Inclusive, eu odeio o rebocão. Rebocão. Pra proposta que eu gosto, ela é maravilhosa, aprovadíssima, vale cada centavo. Não tem como ficar de fora. Eu tentei não colocar algum produto da minha linha, mas não tem como. E hoje eu escolhi a Bruma Glow Girl. Ela também é dois em um. Você pode usar no corpo e no rosto. A Bruma, ela é essencial pra qualquer ser humaninho. Tem gente que não entende, assim, né, muito o que a Bruma significa. Mas a Bruma é quase um skincare. Porque é um produto que você passa antes da base, que vai fazer toda a diferença na sua pele. Porque ele preenche a umidade que sua pele precisa pra ficar com uma pele perfeita. Essa é a função da Bruma. Essa Bruma aqui tem ácido hialurônico, babosa, camomila. É, assim, poderosa e brilha muito. Lê, tem o pele oleosa. E agora? Pele oleosa pode usar Bruma? Sim, como eu disse, ela repõe hidratação. Mas é interessante você testar, porque ela tem brilhos. Se o brilho não te agrada, essa Bruma aqui não vai te agradar, tá? No sentido dos brilhos. De hidratação, ela é perfeita. Quem sabe eu traga uma Bruma sem brilho. Que vocês estão me enchendo saco no Instagram. Já tá na hora, né? Eu também tô sentindo falta. Comenta aqui se vocês querem que eu traga uma dermo poderosa sem brilho. Mas essa é perfeita. Brilho e corpo... Rosto e corpo. Quando você passa no corpo, amiga, fica tudo brilhando, assim, na praia. Fica lindo, esconde veia, disfarça tudo. É perfeito. E sai com água. É a base d'água. Então não mancha a roupa, nada. É um produto multifuncional que dura a sua vida inteirinha. Então ele tem custo-benefício. O Glow Girl tem que estar na sua penteadeira, assim. Sem sombra de dúvidas, vou deixar aqui embaixo. Combinado? De delineado, eu tô apaixonada nessa caneta delineadora. Assim, nas minhas últimas comprinhas, eu tenho me dado muito bem com canetas delineadoras. Mas essa aqui da Maybelline tá de parabéns. Se chama Master Precise. Precise? Sei lá. By Eye Studio. Caneta delineadora ultra precisa, gente. Ela é muito boa, poderosa. Dá pra você fazer aquele gatinho, sabe? Que a gente gosta, que eu sempre mostro no Instagram. Que a gente faz assim, ó. Só a perninha e fica a coisa mais linda. Enfim, ó, recomendadíssimo. Isso aqui foi a coisa mais aleatória da vida. Na verdade, eu fui procurar a caneta Cat Eyes da Dylos, que eu também amo. Não, foi assim. O rolê foi assim, das canetas. É legal contar. Eu amo a caneta da Mari Maria, que é de fazer gatinho. Só que eu não achei. Desapareceu do mapa. Não sei se saiu de linha. Não sei. Perdi essa tour. Aí, comprei a da Dylos, Cat Eyes. Amei. Aí, quando a da Dylos acabou, eu falei, vou atrás dela no Amazon. E aí, comprei qual? Essa da Maybelline, meio que nas escuras. Eu até achei que eu tinha comprado a Dylos, mas era da Maybelline. Quando chegou, eu falei, putz, comprei errado. E me apaixonei. Tá vendo? É o destino. Era pra gente se encontrar. Amiga de paleta de sombra tem que ter. Marissade Arrasa. Pigmentação maravilhosa. As cores lindas. É uma paleta que você vê a cor aqui e é a mesma cor que tá nos olhos. Isso é uma raridade, tá? Isso é uma raridade. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo de maquiagens que não compensaram o meu realzinho. Nem que seja a mais baratinha de todas. Não compensa. Então, comenta aqui, se vocês quiserem, que eu trago dos produtinhos que eu achei que não compensa. Lembrando que produto de maquiagem tem muito mais a ver com autoconhecimento. Assim, você tem que saber o que é bom pra você ou não. Às vezes, eu falo uma coisa que é muito boa pra mim, mas pra você não é porque você é diferente. Tem a pele diferente, tem um gosto diferente, estilo de maquiagem diferente. Entende? Mas, se vocês quiserem, eu posso trazer. Tem que bombar esse vídeo aqui pra eu ter o quê? Dinheiro pra poder comprar mais coisas, pra eu ter mais conteúdo. Yes! E aí, é muito simples, amiga. É só você compartilhar esse vídeo pras amigas. Se inscrever, postar lá nos stories que tá me assistindo. Hashtag, vamos deixar a Letícia secar, tu rica. É sobre isso. Não tá fácil, não. É muito boleto pra eu pagar. Último produtinho que eu quero mostrar pra vocês. Não é maquiagem, mas tá relacionado à maquiagem, né? Que é uma espuminha de limpeza, gente. Eu fiz publi pra essa marca e eu me apaixonei de um jeito. Isso aqui não tem mais nada. Acabou tudo. É uma espuminha de limpeza que você... Cara, é muito prático. Você põe no banho assim, ó. Tomando banho. Passa. A base dela é graviola, naturalzinha. A pele fica boa. Fica brilhante. Ela é... Ela é tudo essa espuminha. Eu acho que tem que viralizar no mercado brasileiro. Porque ela é muito boa e é nova. Se chama Core. Ó, espuma facial com extrato de graviola. Limpeza suave e eficaz para todos os tipos de pele. Eu amei. Comenta aqui qual é o seu produtinho favorito e que valeu todos os dólares que você gastou na vida pra eu comprar e testar pra saber se o seu gosto é parecido com o meu, tá bom? Um beijo. Tchau. Tchau.